Você tem um prato preferido? O que você gosta pra comer? Eu gosto de bife à parmejana. Bife à parmejana. Bem feito, é o meu prato preferido. Eu gosto do... Quando é frango é o quê? Filé, né? Parmejana? É. Filé de frango. Filé de frango. Que carne que você usa no... Filé mignon. Filé mignon. Filé mignon. Nossa, aí é outro nível. Porque assim, o nome é filé, né? Se você for fazer uma outra carne, tem que ser bife à parmejana. Ah, mas por exemplo, eu vou em pizzaria, eu vou em churrascaria aí, que os caras metem um colchão duro disfarçado ali de picanha. Mas tem muito, né? Hoje tem as falsas picanhas, né? Até no curso lá, nesse workshop que o Badal Rodeu lá na Angus House, o disfarçador lá tem 40 anos de desossa da Angus House, e a capa do filé hoje é que mais passa pela falsa picanha. Ele dobrou lá. A capa do filé? A capa do filé. Cada capa de gordura que pica. Ele dobrou, cara. Quem não conhece... Come. É igualzinho, pega um gado angus, é mole, é macia, entendeu? E no filé não fazem isso também? Não tem alguma coisa que se parece ou não? O patinho. O patinho consegue aproximar mais. O patinho porque o filé, assim, ele é pouca gordura, né? Então ele é uma carne mais limpa, mais vermelhinha. Então o patinho faz isso e hoje tem os amaciantes industrializados, que infelizmente hoje se acha mais fácil. Então, sim, vi muito buffet já, né? Ah, esse espiceu do filé parmegiano aí. Ah, não. O patinho passa por filé, mas eu falo estrogonofe, né? O pessoal dá mais miguiano e estrogonofe, né? Põe o patinho. Mano, muito. Ah, mas é... Não, no filé parmegiano eu vejo um pouco mais dificuldade, mas no estrogonofe a gente tá mais que o diabo, né? É, a gente que não tem uma visão tão técnica assim, que eu acho que é a maioria... Gosto apurado. Porque na verdade é a maciez, né? Da carne. Então se você pôs no amaciante, ficou mole, né? Se ele não tem muita gordura, passa por filé mião, fácil. Você pagou duas vezes menos, né? Nossa, cara. Você vai ver isso aí. Eu não lembro de ter feito o estrogonofe em casa com o filé mião, não. E ele postou no Instagram falando que era. Uai, eu não sabia disso, né? A foto tá bonita, né? Mano do céu. E assim, o que mais... Foto não tem gosto, tem cheiro? É lógico, é visível, né? Então assim, o que mais me irrita, por exemplo, é que quando a gente voa num restaurante, qualquer bar pode ser aqui... No geral. No geral. E lá tá, tipo, filé tal. Uma porção de filé cubano, uma porção de filé aperitivo. Puts. A hora que chega. E não é. A hora que chega. Fala assim, meu, tá com vontade de ir lá na cozinha e falar, cara, como você... Então põe lá contra filé, põe carne acebolada, né? Não tira o filé. Ô Neto, mas sempre tocou num assunto que é assim... Cara, eu acho inacreditável quando o cara consegue identificar pendurado lá na casa de carne, qual carne que é cada um. Pra mim é tudo igual. Se ele não falar o nome lá, sei qual que é o colchão mole, qual que é o colchão duro, qual que é a... É, essa aí é a mais parte de açougueira, né? Eu consigo identificar poucas. Eu consigo identificar mesmo ela na manta, né? No corte ou no preparo, você sabe que se... Ali você vai se identificar. Ali sim, ali sim. Mas você consegue na casa de carne identificar alguma coisa? Ah, uma ou outra sim, fraldinha, maminha, colchão mole, músculo, tá? Pra identificar. Vai ganhando o olhar clínico já. Porque assim, no curso, mesmo sendo profissionalizante, né? Você aprende a desossar, né? Você aprende a desossar porco, frango, né? Então você... E aí cada corte tem um formato também, a cada carne tem um formato diferente, a questão do corte, né? Cara, eu devo ter comprado um monte de... Ixi, cara, o que a gente comeu aí... Ponta de peito... O que a gente comeu de ponta de peito, achando que era picanha... Não, mano, e aí... Principalmente a ascaria, né? É aquela... Assim, é que eu não tirei foto, mas o cara pegou a capa do filé, né? E não... Uma distância, assim... Perfeito, meu. Igualzinho picanha. Olha, suculenta, tem gordura... O que a gente enxerga na picanha, eu, um leigo? Sim. Na picanha eu enxergo o seguinte, o espeto aqui, a carne em forma de ser, uma capa de gordura ali... A gordura... Pior que é mesmo. E, assim, uma leve maciez, né? Entendeu? Não vai estar aquela carne dura, ó. Aí você pega a genética de Angus, hoje mesmo, Nelore, que tem... Fica muito mole, né? Então, passa. Mano, céu. É, a gente precisa se adaptar. Vocês vão parar pra vencer. Mas tem pessoas que não, cara. Tem mulher clínica pra caramba, né? Às vezes tem nem chefe de cozinha, mas tem cara que conhece mesmo de carne. Sim, sim, conhece porque gosta de comer bem, né? Agora você pega um cara mesmo que sai ali pra comer bem, óbvio, mas não conhece muito, é mais o sabor, então às vezes acaba passando. Agora tem gente que já conhece, já leva naquela discussão, né? Eu tô ali pra distrair tomando uma cerveja na bolo.